Olá, aqui é a Luana do Market Minds. O vídeo anterior aqui no canal foi especialmente para quem acabou de quebrar a conta no day trade ou perder muito dinheiro. Mas eu sei que tem muita gente que já passou por isso faz um certo tempo e está sofrendo ainda com as feridas deixadas por esse acontecimento. É a hesitação na hora de entrar no trade, a saída antecipada quando está no gain, segurar a posição perdedora na esperança do mercado voltar e por aí vai. Então o vídeo de hoje é especialmente para você que ainda não superou a sua grande perda. E se você se identifica, já aproveita, dá o like aqui no vídeo agora. Eu vejo muitos traders que quebraram a conta há algum tempo, há meses e desde então não conseguem mais operar direito. Será que esse é o seu caso? Você fica com receio de entrar nas operações, hesita, com isso acaba perdendo belas oportunidades e depois fica com raiva de você mesmo porque percebe que não teve coragem de entrar e que teria dado um belo do gain. Ou então, quando entra, não consegue segurar a posição. Se está ganhando, quer logo sair para garantir o lucro. Se está perdendo, sai ao menor sinal do mercado vir contra a sua posição. Ou então, segura a posição perdedora na esperança do mercado voltar e você não sair no negativo. Enfim, não consegue operar como sabe que deveria para obter os resultados que deseja. Porque lá no fundo, você fica com receio desse evento se repetir novamente. Essa grande perda permanece ali como um fantasminha te assombrando. Um calo que está todo momento apertando no sapato e lembrando você de toda dor, tristeza, sofrimento e frustração que você passou. E aí, meu amigo, não tem como operar bem com essa pressão em cima de você mesmo. A questão é que muitas vezes essa grande perda provoca em você alguns traumas, feridas emocionais, que se você não curar, não tratar, elas vão permanecer abertas e vão interferir na sua forma de operar no mercado. Então, é preciso curar essas feridas. E uma excelente forma de fazer isso é ressignificar essa grande perda. Começando por pensar se você ainda é a mesma pessoa de quando perdeu. Se hoje você possui o mesmo conhecimento de mercado, a mesma experiência, se os seus hábitos, comportamentos, pensamentos dentro do mercado e fora dele ainda são os mesmos. Quando você percebe que já não é mais a mesma pessoa, que já evoluiu, que já melhorou como trader, e essa evolução não precisa nem ser em termos financeiros, pode ser em termos de mentalidade mesmo, fica mais fácil da sua mente perceber que as chances desse fato se repetir são menores. Afinal de contas, você está diferente. E isso contribui para reduzir a tensão e você conseguir operar como deve. E se percebe que nada mudou, então talvez seja a hora de dar uns passinhos para trás, de pensar o que realmente precisa acontecer, o que você precisa fazer, colocar em prática efetivamente para que você aprenda as lições dessa perda e ela sirva como um mecanismo de evolução. E focar em promover essas mudanças para que você possa superar essa perda e então evoluir. E é muito importante que você mude a associação que você tem entre a dor, o sofrimento que você sentiu e a quantia de dinheiro que você perdeu. Muitas vezes o fato de você não conseguir operar como deve é pelo medo de perder dinheiro novamente. É o receio desse fato se repetir. Porque a sua mente tem uma forte associação de dor, de sofrimento com perder dinheiro. Então ela faz de tudo para evitar a perda. Eu já falei isso aqui no outro vídeo. E nós fazemos muito mais para evitar a dor do que para buscar o prazer. Só que você bem sabe que perder dinheiro no mercado faz parte. O que você precisa fazer é controlar as perdas. Precisa que os ganhos sejam maiores do que as perdas, não é mesmo? Então é prejudicial que a sua mente queira a todo custo evitar perder. O foco dela precisa estar em ganhar. E para conseguir isso, você precisa mudar essa forte associação de sofrimento e perdas financeiras. Para que a sua mente consiga aceitar as perdas controladas. E um jeito de fazer isso é associando, é informando para a sua mente que o fato de você ter sofrido tanto não foi por ter perdido dinheiro. Foi por não ter respeitado o seu gerenciamento de risco. Foi por não ter parado quando devia. Foi pela sua indisciplina. Isso contribui para você curar essa ferida. Espantar o fantasma do medo de perder. E conseguir operar como deve. E então ter os resultados que você sabe que pode obter no mercado. Então, se você ainda não superou uma grande perda que teve no mercado financeiro. Tira um tempo para pensar e fazer esse exercício de ressignificar essa perda. Ela pode ser o trampolim para o seu sucesso. E se você já passou por isso, já conseguiu superar. Conta aqui nos comentários como foi isso para você. E qual é o conselho que você daria para quem está passando por isso agora. E se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E você já sabe que eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.